Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manos, hoje eu tô gravando um vlog aqui pra vocês, pra falar um pouquinho com vocês, beleza, manos? Esqueci o que eu ia falar. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Ah, agora sim eu lembrei. Manos, quando eu chegar a 200 inscritos, mano, quando eu chegar a 200 inscritos, mano, eu quero fazer muitas coisas novas aqui pro canal, mano. Vou trazer muito mais jogos novos aqui pro canal, porque os jogos tão sendo meio que repetidos, né, galera? Tão sendo meio que repetidos. Então eu vou trazer muito mais jogos novos aqui pro canal, beleza, manos? E não vou fazer só... Não vou fazer só game, mano. Não vou fazer vídeo só de game. Vou fazer de live também, vou fazer live. Vou fazer muitas lives pra vocês também. Quase todo dia eu vou fazer live. E, mano, 2019 eu vou postar vídeo demais, galera. Mais do que eu postei esse ano, eu vou postar muito vídeo. Então se inscreve aqui embaixo pra você receber os próximos vídeos aí, beleza, manos? Os vídeos que eu vou postar em 2019, né, galera? Então, manos, eu quero falar aqui com vocês que eu não vou mais pro viajar, né, pro Maranhão. Pra quem aí achou que eu ia viajar pro Maranhão, eu não vou mais. Eu ia, né, galera? Mas não vou mais. Então, como eu não vou mais pro Maranhão, provavelmente, provavelmente, eu vou pra Búzios, galera. No Rio de Janeiro, eu vou pra Búzios. Então, o que que eu pensei? Por que não gravar ao invés de gravar eu indo pro Maranhão? Eu vou gravar indo pra Búzios. Beleza, manos? Só que tem um problema. Eu não sei ainda se eu vou, porque ainda não compramos a passagem ainda. Mas vamos lá, né, galera? Vamos ver aí como é que é as coisas aí. Mas, quando eu tiver com 200 inscritos, vai ser tudo melhor aqui pro canal, mano. Vai ter... Eu foguei que chato, viu? Então, galera, vai ter muita coisa melhor aqui pra vocês, mano. Vai ter muito mais vídeos, essas coisas, beleza, galera? Vai ter muito mais coisas. Eu vou trazer muito mais jogos novos. Vou trazer um Killerd de novo pro canal, porque quando eu trouxe um Killerd, teve muita visualização, teve muito like. Então, eu gostei demais. Então, vou trazer muito mais um Killerd pra vocês. Vou trazer vários jogos novos aqui pra vocês. E, manos, eu tô com a impressão que 2019 vai ser um canal... Um canal, o nosso canal vai ser muito melhor do que quando tava sendo em 2018. Entendeu, galera? É, esse ano ainda, né? Então, manos, vai ser muito melhor. Vai ser bem melhor. Eu, pelo menos eu, provavelmente, vou fazer o canal muito melhor. E vou aí, né, postar mais vídeos pra vocês, gravar mais vídeos pra vocês. Porque em 2018 eu gravei poucos vídeos. Não foi tanto vídeo, assim, que eu gravei, entendeu? Então, vou postar muito mais vídeos aí pra vocês. E se vocês querem que eu poste mesmo, tem que deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações, mano. Porque aí, quando sair vídeo novo, você deixa seu like lá. Se inscreve no canal. E o canal do meu primo tá aqui na descrição, mano. Meu Instagram tá aparecendo agora aí na tela. Ó, agora. Tá aparecendo aí agora na tela. Então, pra você que não me segue lá, tá aparecendo aí na tela. Beleza, mano? Pra você que não me segue ainda no Instagram, tá aparecendo aí na tela. E, manos, em 2019 eu vou gravar vlogs. Vou gravar muito mais coisas. Vou gravar vlog. Vou fazer lives, entendeu, mano? Vou fazer lives aqui no YouTube. Vou fazer muita coisa bem legal pra vocês. Então, deixa seu like aí. Esse foi só um vídeo curto aí pra falar com vocês aí, beleza, mano? Foi só um vídeo curto pra falar com vocês aí como é que vai ser 2018. Como é que foi as coisas aí, né, galera? Então, se inscreva no canal. E falou!